Muito boa tarde, senhores. Gostaria de dar início aqui ao encerramento desse primeiro dia do Crosstec. É uma grande honra participar do evento. Gostaria de iniciar parabenizando e agradecendo ao Hugo, Priscila, a organização do IMTC. Agradecer também à Kelly e à Abrakan por me possibilitar contribuir aqui com a presença de ilustres personalidades. Sou Fernando, sou advogado da Abrakan, trabalho há seis anos com o mercado de câmbio. Acho que sou o mais inexperiente dos que falaram aqui hoje, mas vou tentar absorver um pouco aqui do conhecimento dos senhores que podem se apresentar, por gentileza. Boa tarde a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui. Agradeço mais uma vez pelo convite para participar desse painel. Eu sou o Diego Pérez, eu sou o presidente da AB Fintechs, Associação Brasileira de Fintechs. Também sou advogado, não parece, mas eu sou advogado. Vivenciei muito o mundo de tecnologia, prestando assessoria jurídica para instituições financeiras que adquiriam startups, startups que buscavam licenças regulatórias para operar no mercado financeiro. Aí eu mudei de lado e montei a minha própria Fintech, que não tem muito a ver com o tema aqui, é crowdfunding de investimentos, regulado pela CVM, mas que a gente tem situações onde a gente precisa receber aportes financeiros de investidores não residentes. Então a gente lida, de alguma forma, com esse cenário. E falando brevemente sobre a AB Fintechs, para passar a apresentação e não alongar muito aqui, nós somos uma associação representativa, a gente representa o segmento de Fintechs. Hoje nós somos mais de 500 Fintechs associadas, de todos os segmentos. O mais representativo, pagamentos, seguido por crédito digital, depois bancos digitais, o Challenger Banks. E a gente tem duas verticais muito vivas, vibrantes. Uma delas de cripto e blockchain e a outra de câmbio, onde a gente participou ativamente da consulta pública que trouxe a figura do EFX, além de termos interagido também com o poder legislativo nas discussões do marco legal do câmbio. Então a nossa associação tem esse papel de representar o segmento no desenvolvimento legislativo regulatório. Mas, ao mesmo tempo, nós também somos um hub, onde a gente busca interagir com o mercado para não ficar aquela panelinha só de Fintechs ali falando o que a gente precisa fazer. Então, somos abertos, a gente possui mantenedores que são escritórios de advocacia, a Bolsa de Valores, a B3, o mercado Bitcoin também. Enfim, vou passar para o próximo aqui, senão não para. Fala pessoal, boa tarde. Eu sou o Renato Costa, eu sou o Head de Expansão em Novos Negócios da Frente Corretora de Câmbio. Nós somos uma corretora de câmbio com uma solução white label chamada Simple, que basicamente habilita outras empresas a atuar no mercado de câmbio. Acho que isso é um... fui bem sucinto aqui e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a Bracan, acho que é uma oportunidade excelente aqui para a gente trocar figurinhas com praticamente a maior parte dos grandes players aqui do nosso segmento. Boa tarde, boa tarde pessoal. Sou o Túlio Portela. Hoje estou como diretor comercial na BIT, Corretora de Câmbio. Acho que é uma corretora um pouco mais tradicional, com mais tempo de mercado. E aí acho que é legal essa troca que a gente tem, apesar de tempo de mercado e tradicionalismo. Acho que a BIT sempre foi muito tecnológica e continua sendo desde então. E acho que faz total sentido a frente com uma corretora que já nasceu tecnológica, a BFintex também totalmente baseada em tecnologia. Acho que é bem legal a gente tratar nesse tema de cenário de remitam-se pós-Covid, que acho que tem muito de tecnologia vindo por aí. Bom, confesso que é bastante complicado dissertar aqui um pouco sobre o cenário, depois de tantos temas que foram abordados por personalidades tão significativas, mas eu vou tentar explanar um pouco a vertente mais prática daquilo que nossos panelistas sentiram de acordo com os efeitos da pandemia. Não sei se a gente já pode falar que a pandemia acabou, mas de fato que ela já teve um impacto e propiciou muitas mudanças no nosso mercado. A gente teve uma transformação muito grande, os meios tiveram que serem readaptados, reimaginados, refeitos. Então, eu vou começar pelo Túlio, questionando um pouco como acho que a gente falou bastante aqui das pessoas físicas, da migração, falamos também bastante de e-commerce. Túlio, no aspecto de pequenas e médias empresas, como a BIT, que já vem de uma estrutura mais tradicional, mais consolidada, percebeu isso, se reinventou, se readaptou para atender o pequeno e o médio? Eu acho que, dentro daquilo que eu comentei, apesar do tradicionalismo da empresa, a gente tem uma pegada tecnológica muito grande. Então, nesse início de pandemia ali, a gente fez uma virada, praticamente em dois dias, a gente virou toda a empresa para o home office. E sem perda de produtividade, sem perda de qualidade no atendimento dos clientes. Acho que isso, obviamente, não é algo que aconteceu por acaso. Talvez não. Efetivamente, a gente já estava preparado para isso e a pandemia talvez tenha acelerado esse sentimento que a gente já tivesse dentro. Acho que o nosso fundador, que é o Túlio, meu pai, já pensava na BIT em home office quando ela foi fundada. E aí toda essa estrutura permitiu isso. Efetivamente, não senti nenhuma diferença no ponto de vista de atendimento ou interação com os clientes. A gente efetivamente conseguiu tocar tanto as empresas pequenas, médias e grandes e também atendimento de pessoas físicas, um pouquinho mais digital, talvez, de forma bem tranquila. Confesso que eu não senti nem diferença no atendimento, mas também não senti diferença por parte dos clientes em manter o nível das operações, das transações. Aí, falando, obviamente, de câmbio comercial, operações de comex e por aí vai, é óbvio que é totalmente diferente do cenário de turismo com o fechamento dos mercados e tal. Legal. E, Renato, a frente já nasce nesse mercado mais digitalizado. Vocês sentiram alguma diferença na busca do pequeno e médio? Tiveram empresas que tiveram que se adaptar e buscaram vocês no sentido de estruturar uma operação que antes era mais local e teve que se internacionalizar? Eu acredito que o ponto mais, acho que, relevante para essa sua questão é um caso emblemático são de empresas que buscaram no câmbio uma fonte adicional de receita. Então, por exemplo, empresas do segmento de turismo que vendiam pacotes de viagens primariamente e pensaram, cara, preciso achar linhas adicionais de receita, já que o meu core caiu em 80%, 90%, preciso me reinventar. Então, nós fomos buscados e ativamente buscamos também parceiros no segmento, por exemplo, de turismo. Então, agentes autônomos de investimento, uma galera que não foi tão diretamente impactada pela pandemia quanto, por exemplo, o turismo, o nosso mercado tradicional de câmbio, mas também vieram nos procurar para acessar o mercado internacional de uma forma descomplicada. Seja vendendo papel moeda para os clientes deles ou seja, fazendo remessas internacionais. Acho que esse foi o principal ponto que mais chamou a atenção nesses dois anos doidos que todos nós vivemos. Ótimo. Você comentou sobre linhas adicionais de receita. E acho que as fintechs têm muito essa vertente, de criar outras linhas daquelas que a gente já tem no mercado tradicional. Enquanto a associação, Diego, como que vocês veem isso? Como que as fintechs estão atendendo e criando novos modelos de negócio para atender esse pequeno e médio? Acredito que a tecnologia impera aí, no sentido de facilitar e propor novos negócios, novos ambientes. Ah, sim. A pandemia, sim, eu costumo falar, a gente não deve celebrar a pandemia, porque foi uma situação horrível, mas foi um cenário onde as fintechs conseguiram prosperar de alguma forma. Porque fintechs são startups, e startups são empresas que trazem soluções para problemas reais, e enxergam muita fertilidade em ambientes adversos. Então, sempre quando tem uma situação complexa, a fintech tem velocidade, capacidade de entrega para desenvolver uma solução que o mercado busca naquela hora, que um grupo determinado de consumidor busca naquela hora, e consegue fazer isso com uma velocidade, com potencial até de errar, mas errar rápido, para poder desenvolver uma nova solução no lugar. E dito isso, é comum que as fintechs também colaborem com players que já estão pré-estabelecidos, mais tradicionais, para impulsionar essa transformação digital. No mundo de tecnologia, a gente costuma separar o desenvolvimento em front-end, back-end, onde o back-end é o engenho, como que o algoritmo funciona, linhas de código e etc. E o front-end é a parte visual gráfica que o usuário tem acesso visual, contato visual. Então, eu costumo dizer que as fintechs, elas trabalham também como front-end, apresentando suas soluções como se fossem proprietárias, ou desenvolvendo produtos novos que não existiam até então, porém, com o apoio no back-end de instituições tradicionais que têm licenças bancárias, cartas de banco, autorizações há décadas para poder oferecer esse tipo de serviço. Então, existe essa colaboração. Então, surgiu nos últimos anos, por exemplo, fintechs que oferecem oportunidades de investimento em Bolsa de Valores fora do Brasil, onde você pode comprar ações da Tesla, ações da Google, etc., mas com uma experiência brasileira, em português brasileiro, com um atendimento em português brasileiro. Isso não seria possível sem a colaboração de uma instituição financeira tradicional para fazer esse vai e vem do capital, do recurso, entre essas duas regiões. assim como o universo de pagamentos também. Existem muitas fintechs globais, digamos assim, como Revolut, TransferWise, agora Wise, etc., que, para operar no Brasil, precisam estar em colaboração com instituições pré-estabelecidas para conseguir atingir o usuário brasileiro, o cliente brasileiro, que é uma região estratégica. Nós somos um país de dimensões continentais, com uma população de milhões de pessoas, 220 milhões de pessoas, aproximadamente. Então, essas grandes fintechs de fora também têm interesse em atingir esse público. Então, eu entendo que foi um cenário adverso, mas que, ao mesmo tempo, impulsionou o crescimento de soluções alternativas. Obrigado. Aproveitando essa fala de back-end, Renato, como você acredita que o digital contribui no desenvolvimento de soluções, procedimentos de controles empresas internas, prevenção da lavagem de dinheiro, como vocês veem isso hoje ali na frente? Existem, inclusive, até puxando o gancho do meu colega, empresas especialistas nessa parte de back-end, na parte, por exemplo, de PLD, focadas em processos automatizados. Existem ainda muitas instituições que usam um processo de compliance muito manual, literalmente, procurar o nome do cliente no Google, usar algumas ferramentas que são semi-automatizadas, retornam algumas informações como um grau de risco, uma classificação interna de risco, apontamentos em órgãos, mas já existem várias ferramentas que são muito eficientes, inclusive, em rodar um compliance bem compreensivo, tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, em questão de segundos. isso se traduz, principalmente, para os clientes em muita agilidade. A gente sabe que ainda requer alguns casos, por exemplo, qualquer tipo de apontamento que haja em um desses sistemas, tem que ser, ainda é necessário uma análise, uma segunda análise manual, mas, por exemplo, nós temos alguns processos internos, por exemplo, um cadastro de uma pessoa física que leva 20 segundos. Então, um ano atrás, o nosso processo anterior demorava 4 horas, então, são evoluções significativas que se traduzem em benefícios, principalmente, no nosso caso, para parceiros e também para o próprio cliente que já consegue ficar operacional numa instituição a trabalhar com câmbio quase que instantaneamente. Então, é um caminho sem volta na nossa percepção, seja um desenvolvimento externo ou in-house, soluções que não transparecem tanto no front, também são extremamente relevantes e cumprem um papel enorme na agilidade no mercado de câmbio. Se eu puder só adicionar um ponto nesse... No universo de fintechs, a gente tem um grupo que a gente chama de facilitadores de serviços financeiros. São exatamente essas empresas que fazem alguma atividade no meio e não entregam serviço na ponta para o usuário. E lá fora, eles chamam de regtex, que são as fintechs de conformidade regulatória. É só para adicionar que já existe catálogo e label para eles. Terminologia própria. Não, ótimo. Fiquem à vontade para comentar aí. E é nessa linha, Túlio, eu sei que a gente já comentou aqui hoje sobre a terceirização do compliance e que isso implica em algum risco. Eu sei que a BIT em alguns... em algumas pontes trabalha com o sistema próprio. Como vocês lidam com isso lá? O digital afeta prevenção da lavagem de dinheiro, controles internos, procedimentos? Comenta um pouco para a gente. Sem dúvida, sem dúvida. Pegando só rapidamente esse ponto que o Renato falou e também o que foi falado no painel anterior aqui, eu acho que o que a gente precisa entregar daqui para frente e até um pouco antes de pandemia, mas daqui para frente principalmente é comodidade para o cliente final. Então, a gente vê o quanto que as empresas facilitadoras de qualquer serviço para o público cresceram nesses últimos anos, principalmente de pandemia. Aí você fala de entrega rápida, de comida, de qualquer coisa que você imagine, a comodidade é teoricamente o que tem crescido. E como instituição financeira a gente tem diversos pontos regulatórios que a gente é obrigado a perseguir e a observar e manter o correto andar da operação, mas teoricamente gerando, fazendo todo esse background correto, mas gerando cada vez mais comodidade, mais agilidade, mais facilidade para o cliente. Então, sem dúvida, o incremento de tecnologia nessas análises, velocidade de análise, assertividade de análise, ela faz com que o nosso negócio se enquadre cada vez mais nessa cultura de comodidade que é o que a população como um todo pede para qualquer serviço hoje em dia. Então, acho que, sem dúvida nenhuma, é algo extremamente importante para o desenvolvimento do nosso negócio. Talvez eu colocaria um pequeno parênteses aqui. A gente aqui, a gente está falando de que todo mundo aqui são empresas teoricamente nascidas no Brasil. E a gente ter esse, sei lá, nacionalismo de efetivamente trazer não tecnologia só daqui, mas fomentar empresas daqui para que a gente consiga fazer o mercado de câmbio, obviamente, que é o que a gente está falando aqui, se desenvolver internamente. A gente vê alguns parceiros externos, parceiros não, alguns concorrentes externos entrando de forma muito agressiva e aumentando a competitividade de uma forma até desproporcional, digamos assim, do nosso mercado e talvez falte um pouco disso, dessa parceria interna de fomento entre instituições um pouco mais tradicionais, instituições mais modernas, para que a gente consiga manter um nível de competitividade alto e não sofra tanto com essa entrada de players estrangeiros e por aí vai. E a competitividade externa vai aumentar, a gente vê que aqui tem muitos players internacionais e acho que a própria 14286, a lei cambial, o Marco, ele traz essa facilidade de entrada para o mercado, desenvolveu novos serviços, a gente tem agora o EFX, que vai possibilitar um pouco mais de acessibilidade para o mercado de câmbio. Diego, como vocês estão vendo o EFX, queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, que acho que é uma nova porta de entrada para aqueles que querem atuar no mercado de câmbio. É, certamente. O EFX, na verdade, ele veio de uma agenda anterior, sem querer voltar muito no tempo, mas em 2013 teve a lei que trouxe o sistema de pagamentos brasileiros, que foi uma revolução tecnológica, do ponto de vista regulatório para o sistema financeiro nacional, onde dividiu a operação bancária da operação de pagamentos, pelo menos até determinado ponto. Porém, você precisa avançar, você não pode só fazer uma coisa e parar no tempo, você precisa continuar. Então, vieram várias inovações em cima disso, novas regulamentações, outras novidades que estão por vir, e dentro dessa agenda compreensiva tinha lá a possibilidade das instituições de pagamento oferecerem serviços de câmbio. Isso facilita para que você consiga tornar o acesso a esse mercado mais democrático, mais simplificado, para microtransações, ou para pequenos e médios exportadores, importadores, onde eles conseguem ter uma experiência digital para operar uma atividade chave dentro da sua indústria. E aí você possibilita que novas funcionalidades, novos produtos e serviços surjam, porque quanto mais simples e fácil de você manusear com o uso intensivo de tecnologia, o inovador vai longe. Então, ele aproveita essa situação para criar novos produtos. Então, o que eu enxergo até de presente? Soluções focadas em microgrupos, sejam refugiados de guerra, que vêm para o Brasil e precisam fazer remessas internacionais, emergenciais para a sua família que ficou lá num território em combate, ou então desenvolvedores brasileiros que estão sendo muito assediados por empresas de tecnologias estrangeiras porque são profissionais com capacidade de entrega, bem desenvolvidos. A gente precisa ressaltar a qualidade dos desenvolvedores tecnológicos do Brasil e que, por uma questão de desvalorização da moeda, está barato contratar um brasileiro. Os bons já estão ocupados com empresas estrangeiras. Então, se você cria soluções para públicos específicos, por exemplo, monte aqui o seu fluxo de caixa, você é desenvolvedor que atende mais de um cliente, monte aqui alguma coisa para você fazer a sua gestão do dia a dia baseado em um serviço de remessas internacionais, esse tipo de licença EFX é primordial para que essas inovações aconteçam. Para a gente fugir um pouco do tradicional, mas ao mesmo tempo o tradicional também pode de alguma forma tirar vantagem no bom sentido desse novo marco regulatório. Porque você consegue digitalizar operações que até então não eram comercialmente interessantes. Você consegue descer um pouco mais nas suas linhas de receita e ganhar no volume. Enfim, eu adoro falar de futurologia, então, uma visão que eu tenho disso foi um pouco desses relatos que eu falei. Um complemento que eu acho que é muito importante é um movimento que a gente entende de massificação das operações, que é bem em linha com o que você disse. Às vezes, ganhar-se menos de uma operação, mas fazer 800 vezes, 800 mil vezes mais operações do que você faz hoje. Essa é uma tendência que a gente vê muito forte e para ganho de escala existe uma série de desafios a serem transpostos que são bem complexos. Qualquer cotovelo que haja num fluxo, que seja uma pessoa tem que clicar um botão em determinada etapa, já é um gargalo e já trava um processo de ser altamente escalável. Esse é um desafio que a tecnologia também vem para suplementar, vem para conseguir endereçar. E eu acho que algumas dessas mudanças regulatórias que ocorreram permitiram uma evolução muito mais rápida disso. Então, eu lembro de ter participado em alguns IMTCs anteriores e a gente falava basicamente de remittance muito focado em refugiado, muito focado em imigrante e tal. E hoje em dia a gente fala em remittance para pagar serviço, para pagar produto, principalmente através de facilitadoras de pagamento hoje em dia. E através do IFX com a implementação em setembro, provavelmente isso vai ter uma expansão ainda maior. Não vejo como uma concorrência extremamente complicada, porque eu acho que são negócios que se complementam efetivamente, são nichos que efetivamente podem gerar justamente isso que você comentou, aquilo que de repente chegava numa corretora de forma espontânea, de forma esporádica, pingadinho e efetivamente através de uma empresa que desenvolva aquele produto, aquele serviço específico, o número de pessoas que acessem aquele serviço possa aumentar exponencialmente e efetivamente essa parceria possa estar plugada de uma forma comparando, não de uma forma de varejo pontualmente, mas de uma forma mais de atacado dentro da instituição financeira. Então, acho que é algo que se complementa bastante. O IFX vai possibilitar com que novos participantes concorram em um âmbito de entrada, mas a gente tem que desenvolver as ferramentas que a gente já tem hoje em dia e por conta disso, eu queria puxar um pouco o PIX. Como vocês veem isso dentro do mercado de câmbio, a gente já começa a falar e sonhar um pouco, ainda é bastante incipiente, mas a gente já pensa no PIX cross-border, transfronteiriço, vocês acreditam que o PIX contribuiu com a operação de vocês? Qual é a leitura disso? Acho que principalmente agora que já tem uma aceitabilidade maior, como se dá essa evolução, os controles já estão todos implementados, como vocês veem? Diego, se você puder comentar. Posso falar, sim. O PIX foi um sucesso, reconhecido internacionalmente, o Banco Central do Brasil até ganhou prêmios internacionais sobre a ferramenta, como ela foi criada, e nos rankings o Brasil está à frente de muitos países ultra-desenvolvidos no que diz respeito a pagamentos instantâneos. Porque é simples, você coloca uma chave, que é um e-mail, um CPF, qualquer coisa, manda dinheiro e cai na hora. Agora, na minha visão, a barreira ou os desafios, talvez, sejam a adoção das novas funcionalidades. Porque transferir dinheiro entre pessoas é muito comum, todo mundo faz isso todo dia. Agora, as outras atividades talvez sejam eventuais. Então, foi lançado recentemente o PIX-SAC e o PIX-TROCO, onde você consegue sacar dinheiro no caixa de um supermercado, no balcão de uma padaria, numa farmácia e etc. E lá na BFintex a gente fez um mapeamento dos estabelecimentos que já tem isso disponível com base em dados do próprio Banco Central. E a adoção foi baixa. a gente precisa apresentar as vantagens para o usuário para que a adoção aconteça. E novas funcionalidades já estão a caminho, ou um pouco mais distantes, outras mais próximas, PIX parcelado, PIX agendado, PIX garantido, o PIX remessa, enfim. Eu enxergo mais os desafios da adoção mesmo. quanto mais sofisticado, quanto mais segmentado, mais difícil vai ser ele de emplacar. Mas se seguirmos o caminho da principal plataforma que foi dos pagamentos instantâneos, eu entendo que esse desafio pode ser superado e os agentes têm um importante papel de propagação da ferramenta. porque o PIX dentro do estabelecimento comercial, ele foi um sucesso porque ele é barato para o estabelecimento. Ele é praticamente gratuito. Então, o próprio estabelecimento fala, você não quer pagar no PIX? Faz o PIX aqui. Cabe aos agentes de outros mercados também encorajar o usuário a fazer o uso do PIX para que o seu estabelecimento parceiro ou a sua própria entidade também tire vantagem disso. mas eu sei que existem limitações e restrições especialmente para o mercado de câmbio que eu vou jogar para os meus colegas. Túlio, vai lá, cara. A bomba ficou para mim, né? Essa é uma dorzinha que a gente tem como corretora de câmbio, né? Dói, né? Dói. Porque, enfim, efetivamente a gente entende que é uma solução extremamente funcional, teve uma adesão fantástica, absurda, a ponto de, pelo menos lá no Rio de Janeiro, às vezes até a pessoa que vem, o camelô, o pedinte na rua aceita PIX, o cara que vende o pano de prato no sinal aceita PIX. Tipo, é um nível de aceitação, de inclusão social que acho que nunca foi visto no Brasil e talvez não no mundo. Até por isso a gente é reconhecido pela... globalmente. Fica só atrás da Índia e da China só, o Brasil. Enfim, acho que não precisa nem comentar mais isso, para ver o nível de eficiência do serviço. Mas, como corretora, a gente fica um pouquinho chateado porque, efetivamente, a gente não conseguiu ter a mesma velocidade, a mesma redução de custo e, no final das contas, isso acaba sendo danoso para o cliente final, efetivamente, porque isso acaba deixando a cadeia de produção um pouquinho mais complicada e isso acaba refletindo em preço, em velocidade e por aí vai. Então, é óbvio que a gente reconhece todo o esforço, a gente não está aqui de forma alguma para criticar o serviço, ele é muito funcional, mas, como corretora, a gente fica um pouquinho com esse sentimento de que, poxa, por que não as corretoras de câmbio também não podem participar do serviço diretamente, assim como algumas outras instituições. É, mas o transfronteiriço já está lá na agenda, então, a gente só acaba aguardando a regulamentação. Renato, como vocês estão esperando isso, já estão pensando em alguma solução, já estão pensando em algum produto, serviço? A adoção que a gente já teve do PIX foi para recebimento, o cliente paga em reais para a gente e também o payout final, a última milha ali para o cliente e o PIX tem uma grande vantagem que é a instantaneidade do serviço e também a disponibilidade em fins de semana, então, tem alguns ganhos principalmente para os clientes que são muito evidentes. Naturalmente, até como o Túlio colocou, realmente falta, a gente ainda tem um cotovelo a mais aí como corretora, que seria excelente se pudéssemos não tê-lo naturalmente, mas ainda assim já existem alguns benefícios bem tangíveis que os clientes percebem. A gente já tem essa última etapa que já nos habilita a realizar pagamentos dentro de um sábado. Dois anos atrás isso não era possível. Agora, com relação ao PIX internacional assim chamado, projeto Nexus, ainda é muito nebuloso, a gente ainda não, eu acho que qualquer coisa que o Vá trazer aqui vai ser suposição, nós acompanhamos com muito afinco, naturalmente, acho que o mercado inteiro de câmbio, mas ainda acho um pouco cedo para a gente opinar, sendo bem transparente. Assim como, acredito que o próprio Open Finance aí já está mais avançado e ainda assim existem algumas áreas que a gente acompanha, mas não opina. E o PIX internacional a gente está acompanhando com muito carinho, obviamente, mas ainda é um pouco cedo para dar uma resposta concreta. Só complementando, esse ponto que você comentou agora, a gente teve a participação da BIT em um evento lá em Miami que teve o início do ano, se eu não me engano, teve a presença do presidente do Banco Central falando justamente sobre o PIX internacional. E eles comentaram que já tinha uma parceria, talvez firmada, com um banco italiano. e acho que talvez esse seja o nosso medo por enquanto ou a dificuldade da gente enxergar lá na frente como que isso se trata. Porque efetivamente no Brasil a gente tem o Banco Central como agência reguladora e ela não sei qual é a palavra mais correta, mas enfim, ela impôs, digamos assim, a adoção por parte das demais instituições financeiras. E aí quando a gente fala isso para fora do Brasil, talvez para a gente fique um pouco nebuloso de como que seria a adoção por todas essas outras instituições financeiras com diversas questões regulatórias dos seus países e por aí vai. Então, talvez seja um pouquinho nebuloso para a gente por conta desse sentido. Mas, desculpa, voltando um pouquinho da parte do benefício para o cliente, hoje a gente faz os recebimentos para a compra de papel moeda através de PIX, pretendemos em pouco tempo também fazer os recebimentos nas operações de câmbio comercial e os pagamentos hoje a gente já está desenvolvendo também para pagar as operações de remitance através de PIX e aí a gente consegue esse ganho de velocidade e de fazer câmbio efetivamente fora do horário comercial ali, que é algo bem tradicional, que acho que é algo que a gente precisa revisar e sair desse tradicionalismo o quanto antes. Um ponto que acho que é bem relevante é que o PIX subiu o sarrafo das transferências como um todo. Para mim, hoje, nem em geração Z eu sou, sou millennial, já estou ficando velho, ninguém mais quer saber de millennial, agora é só zoomer em geração Z. Fazer uma TED me parece um negócio de outro mundo, parece que estou escrevendo um cheque. mesmo carteira, não ando com carteira há dois anos, então, eu acho que o sarrafo está muito alto com a questão do PIX pela instantaneidade e disponibilidade 24 por 7. E, naturalmente, quem tem que correr atrás agora somos nós mesmos com o serviço de remittances, que hoje, pagar uma remessa em três dias o cara fala pô, como assim? Está tão acostumado a receber o negócio em B0, nem B0 às vezes, nem em questão de dias, mas em questão de alguns minutos, então, a gente tem que correr atrás para conseguir entregar um nível de serviço como o do PIX é dentro da fronteira do Brasil. A gente estava até comentando ali que dinheiro em espécie, para mim, já é uma coisa bastante estranha. Mas, só para fazer um jabazinho da Abracan aqui também, com relação a isso, o papel da Abracan é representar os interesses do mercado como um todo. A gente já recebeu algumas vezes algumas ideias de PIX transfronteiriços. Então, qualquer solução, a gente está reunindo ali um documento para apresentar para o Banco Central, que também, eu acho que é super importante essa interlocução. O Ângelo já foi embora, mas temos dois eternos aqui, Magela e Estrela, que já estão aposentados, mas que podem nos ajudar aí. Só nesse ponto, a minha sugestão é que a BFintex pode colaborar também, para a gente ir junto lá. acho que é isso, somar esforços e acho que o escopo do evento é exatamente esse, juntar tanto os interesses privados quanto os representativos e propor para o regulador aquilo que a gente pode evoluir. E passando, eu acho que para a última pauta aqui, queria comentar um pouco sobre Open Finance. Aquilo já foi falado aqui, evoluímos do Open Banking, estamos chegando em uma nova fase agora de apropriação de dados pelos consumidores, como vem isso. Acho que eu posso começar aqui. O Open Finance, que mudou de nome, que era Open Banking, quando ele foi inicialmente apresentado, a Lei Geral de Proteção de Dados ainda não estava vigente. E o próprio Banco Central, quando a gente interagia com eles para entender qual vai ser o cronograma, como a gente vai ter que se adaptar, falou assim, enquanto não sair a LGPD, a gente não vai apresentar nada, porque a gente não sabe ver o certo como que vai sair. E saiu. Depois que saiu a LGPD, semanas depois, o Banco Central deu início ao desenvolvimento disso. E por que eu falei da LGPD? Porque a LGPD é exatamente isso que você mencionou. Ela deixa muito claro que o dado pertence ao usuário e não à entidade ou instituição que o mantém, que o organiza, que o enriquece. E o usuário, ele precisa ter a habilidade de transpor esse dado para onde ele quiser e como ele quiser. e o detentor ou quem armazena esse dado temporariamente não pode criar barreiras ou dificultar para que isso aconteça. E a função, o propósito do Open Finance é exatamente isso. É criar um sistema aberto onde o dado circula entre todos os agentes para que o usuário possa ter uma melhor experiência ou até mesmo usar os seus próprios dados como uma alavanca para consumo de serviços financeiros de maneira que a melhor lhe agrade. E por que eu falei tudo isso? Porque o Open Finance não é somente troca de dados. É preciso criar soluções para que o dado seja a base de tudo. Seja o combustível. E aí, ele mudou de Open Banking para Open Finance exatamente para isso. Para que você consiga apresentar soluções interoperáveis interoperáveis entre agentes. E, se falando de câmbio, eu vejo inúmeras possibilidades, inúmeras soluções que podem ser desenvolvidas com base em dados. Especialmente porque as instituições financeiras são detentoras da maior parte dos dados porque eu opero o mesmo banco há mais de 30 anos. Então, o banco que eu opero provavelmente conhece meus hábitos melhor do que minha mãe e meus amigos. Enfim. e eu poderia fazer o uso desses dados para me identificar em outros lugares. É comum, por exemplo, você vai fazer login em qualquer serviço, você faz o login usando o Google, usando agora a Apple, e por que não usar o seu banco lá? E você vai lá e aperta o botão e se loga com o seu banco. Isso não é novidade, isso já é muito comum fora do Brasil. na Europa tem o logo de todos os bancos, lá você clica no seu banco e você já está autenticado. E um ponto crucial da atividade do câmbio é o Know Your Customer, é o AML. Então, esses dados, essa coleta de dados, essa verificação de informações, ela pode se tornar uma barreira para a nova geração. Se a pessoa tiver que preencher um formulário de 15 páginas, ela não vai contratar aquele serviço, não vai. Agora, se você coloca um botãozinho ali, preencha todos os dados que você precisa preencher só apertando aqui. Por quê? Porque a sua instituição financeira já tem isso validado dentro dos padrões exigidos pelo regulador. Então, o Open Finance pode gerar linhas de receitas adicionais para que as instituições financeiras, seja um grande banco, seja um banco médio, seja uma corretora, enfim, possa criar uma API e cobrar dos serviços de autenticação os dados que você tem do seu cliente. E se você oferece isso de uma maneira simplificada, você vai atrair o maior número possível de clientes adeptos a essa nova realidade. Então, isso é só um do serviço que eu visualizo. Tem muitos outros que podem ser criados ainda em cima disso. Túlio? Concordo totalmente, Diogo. acho que o ponto de comodidade que eu tinha falado está muito ligado nesse sentido que você comentou. Efetivamente, quanto mais as instituições possam trocar de informações prévias daqueles clientes, efetivamente, mais assertivo fica o Know Your Client e mais rápido fica também, efetivamente. Então, você entrega velocidade para o cliente e você entrega segurança para a instituição financeira que está realizando aquela transação. Então, é um jogo ganha-ganha total nesse sentido. Sem dúvida, o Know Your Client é um ponto que a gente, como instituição regulada, fica observando. Sem dúvida, seria muito mais interessante que eu recebesse muito mais informação de um cliente para ter certeza que aquela operação é redonda do que, efetivamente, os documentos financeiros e outros documentos que a gente exige do ano anterior, que é, efetivamente, a praxe de mercado. Se eu tivesse um histórico muito maior, isso seria muito mais assertivo para mim e sem gerar um certo dano ao cliente porque eu não teria que pedir, aquilo ali já teria exposto. E, do ponto de vista do cliente, eu acho que gera um ganho para ele, no caso, em relação à redução de custos, porque, efetivamente, ele tem um ambiente onde ele pode comparar diversos serviços, comparar preços, efetivamente, e entrega de cada um dos serviços de cada uma das instituições financeiras. E aí, só vou deixar para o Renato a bomba, porque eu já segurei a outra bomba. eu acredito que é uma relação bem de ganha-ganha mesmo, principalmente essa parte do KYC, a gente sabe que, por uma empresa que trabalha com câmbio, a observância, o custo de observância é muito grande. Então, se a gente já recebe isso mastigado e pode também retroalimentar o sistema dos outros instituições financeiras, a gente privilegia os bons clientes. A verdade é essa. O que vai acontecer é que a pessoa que tiver um track record, um histórico positivo, ela vai se beneficiar, vai conseguir linhas de crédito mais baratas, vai conseguir um limite operacional no câmbio maior, você ter que ficar pegando o imposto de renda do ano passado. É um negócio que a gente está bastante ansioso para vir aqui para o câmbio. Eu acho que a gente só tem a ganhar. Nós, os clientes bons, que são os clientes que todos nós aqui queremos, acho que estamos bem ansiosos. E só, se eu puder adicionar mais um pouco, é importante assaltar que os dados não necessariamente precisam ser dos clientes, podem ser dos produtos também. Então, a tabela de tarifas, quanto que custa cada transação e etc., pelo Open Finance, esses dados estarão disponíveis e interoperáveis. E é comum um fintechs desenvolverem soluções que agrega esses dados, lê, entende, entrega para o seu cliente o que ele pediu. qual é a melhor oportunidade de investimento em renda fixa? Qual é a melhor cota de fundo para eu investir? Enfim, essa dinâmica dos dados disponíveis é muito importante para que você consiga também ter uma alternativa de distribuição de produtos sem esbarrar na questão da privacidade. Porque são dados de produtos, são dados abertos. e você, por meio da mesma plataforma, você consegue entregar essa experiência para o usuário também. Como comentaram mais cedo, acho que o futuro é dado e água, as coisas que eu estou com, tem valor. Só para a gente concluir, eu queria que vocês comentassem rapidamente, se vocês consideram que superamos a pandemia, já voltamos aos patamares econômicos anteriores, temos um potencial pela frente, qual a projeção de futuro? Vamos falar pelo outro e a gente vai voltando. Espero que sim. Difícil, essas últimas notícias que a gente viu da China, mas, enfim, espero que sim, espero que a gente tenha superado. Acredito que sim, não só espero, mas acredito que sim. A gente tem visto bons resultados, acho que dentro da corretora em câmbio comercial, a gente, felizmente, não sofreu muito nessa pandemia, a gente vinha fazendo uma mudança de mix bem significativa de câmbio turismo para câmbio comercial desde 2017 e 2019, essa mudança foi muito forte e talvez num timing correto, isso fez com que a gente conseguisse manter uma estabilidade bem legal e até um crescimento significativo nesse período complicado, mas agora, do pós, a gente teve um resultado bem significativo mês passado em que a gente finalmente conseguiu ter um lucro forte nas operações de varejo e de turismo e aí, efetivamente, foi um resultado maior do que os resultados que a gente tinha em 2019. Então, isso mostra, obviamente, um pouquinho do que a gente já previa ali no meio da pandemia em que haveria uma demanda represada, talvez março tenha se juntado a essa demanda represada com uma forte queda do dólar frente ao real. Isso somou uma procura, uma ânsia por, pelo menos, adiantar viagens ou moeda para viagem. Então, efetivamente, o cenário está muito melhor do que a gente via, olhando de abril para trás, está muito melhor do que a gente viu nos últimos meses, nos últimos trimestres. E acredito que sim, acredito que a gente está num momento já de muito mais maturidade, não só do Brasil, mas do mundo como um todo frente a esse novo normal que ficou tão clichê nessa pandemia. Renato? Dinho? Eu acredito que o câmbio turismo é um excelente termômetro especulativo de como está o sentimento das pessoas, principalmente com relação ao Covid. A gente tem alguns exemplos claros lá atrás, longínquos, dois anos atrás, que quando o fim da primeira onda estava chegando, a gente vê que a compra de papel moeda começou a subir, agora sim, tranquilo, já passou, foram só seis meses, nem isso, um pouco menos até, e aí naturalmente veio a segunda onda, depois terceira, delta, ômico, e por aí vai. A gente acredito que já acabou, a gente é eterno otimista brasileiro, acho que está inerente, faz parte do DNA, nós já temos um planejamento todo adaptado para, acabou a pandemia, vida que segue, o pessoal está vacinado, acho que notícias que antes afetavam diretamente, principalmente o turismo, como, olha, lockdown em Xangai, parece old news, já vi essa história, vamos continuar trabalhando aqui, desenvolvendo ferramentas, vamos correr atrás, que a gente teve dois anos de, muito aprendizado, acho que, hoje nós estamos, nós como mercado, eu digo, muito melhor preparados para esses tipos de adversidades, canais alternativos foram desenvolvidos, então, eu acredito que já é um novo momento, acho que o novo normal finalmente chegou, e estamos bem preparados para isso, como mercado, acho que a gente tem já demonstrado bastantes mudanças aí, tem acontecido muitas, muitos M&As no nosso mercado, muitas parcerias significativas também, eu acho que já tem um novo mundo começando aí para a gente, e a gente tem que saber surfar essa onda que está vindo, como colocaram aí no painel anterior. Só complementando aqui, acho que é aquela máxima, com o limão, faça a limonada, efetivamente, dentro desse período de pandemia, acredito que a gente conseguiu evoluir em tecnologia há alguns anos, que talvez, em um curto período de tempo, a gente conseguiu evoluir muito mais, do que se a gente não tivesse passado por isso. Então, tirar isso de lição, efetivamente continuar nesse segmento, que acredito que é o que vai tocar daqui para frente. Foi um catalisador tecnológico, a pandemia, sem dúvida. Diego, se puder concluir rápido. Claro, estou com o tempo estourado aqui, mas muito rapidamente. Claro, claro. Eu acho assim, superar, tem alguns pontos de vista que eu gostaria de explorar bem rapidamente. Do ponto de vista sanitário, sim, está todo mundo vacinado, os números estão sob controle, etc. Do ponto de vista econômico, estamos em superação, estamos superando, mas vamos chegar lá. Agora, do ponto de vista comportamental, eu acho que não vai, existir a superação. Eu acho que a população vai ter que se adaptar a uma nova realidade, o novo normal, como o colega falou, a palavra clichê, mas é um cenário novo. Então, as pessoas não querem mais sair de casa, querem trabalhar de casa, virou uma conveniência. Então, foi falado no painel anterior, metaverso. Metaverso vai funcionar em casa, não vai funcionar na rua. Enfim, as pessoas podem se adaptar a isso. as pessoas, quando viajam filiado, não precisa mais voltar no domingo à noite, pode voltar na terça, na quarta, por quê? Porque segunda e terça estão conectados lá e estão trabalhando. Então, são essas novas soluções que vão acontecer, que vão surgir com o passar do tempo nessa nova realidade que vão fazer a diferença. Senhores, muito obrigado, muito obrigado ao nosso público e à organização do evento. Priscila. Obrigado, pessoal. Então, chegamos no final do dia. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco. Na verdade, isso faz dois anos, ou mais até, que a gente pôde estar aqui pessoalmente e, com a pandemia, tudo mudou. E poder ter a presença de vocês aqui com a gente pessoalmente, fazendo esses panéis, participando da nossa app, Q&A, e também ter o Banco Central aqui nos ajudando nessa nova transformação da indústria. Não tem palavras. Eu fico até emocionada só de pensar. Então, eu queria só lembrar que amanhã a gente vai começar às nove horas da manhã e eu queria fazer um momento rapidinho só para agradecer os sponsors. Então, eu tenho aqui o nome deles. Sem eles, nada disso seria possível. Então, de coração, a gente agradece a Travelax, a Uniteller, Banco de Coval, CrossTech Consultancy, B-Teller, Vision, PayLivre, BIT Câmbio, Inter, U-Send, e nossos parceiros Abacam, B-Encrypto e Daniel Trias Consultoria. Muito obrigada. Não tenho palavras para agradecer. E amanhã a gente se vê nove da manhã. E obrigada por participarem do panel também, pelos panelistas, por todo o trabalho, trabalhando com a Ana da minha equipe de conteúdo, com o Juan, com a Cláudia e a Jennifer, toda a organização da equipe, trabalhamos horas e meses para poder trazer isso para vocês. Então, sem palavras, just to the English folks, thank you very much for being here with us. We are building a transformation in the industry. CrossTech is here to stay and it is really the future and we're all part of it. I can't do it alone. I need each one of you here. I need regulators. I need fintechs. I need AB fintech. I need Abracom. I need B-Encrypto. Every single person that is here is making a difference because we can build the future and we can't do it alone. So, we thank you for being part of this revolution and we are very excited to see you tomorrow at 9 a.m. Boa noite.